Bom, vamos conversar com um pouquinho mais de prioridade a respeito do mercado de skins de CS Utilizando uma análise do maior trader da comunidade de skins do mundo como base para a nossa conversa aqui Bom, se você abre a database Pricing Empire, você vai ver que uma correção está rolando Muitas skins estão caindo de preço, acredito que a gente não pode chamar de crash Eu acho que a palavra correção encaixa um pouco melhor, mas de qualquer forma os preços das skins líquidas estão caindo Bom, hoje nós vamos ler uma análise publicada pelo Zip, o maior trader de skins de CS do mundo Um dinamarquês que entende muito sobre skins, é meu amigo, me ensinou muito já Comprei já várias skins dele e peguei já muitas dicas, eu lembro, acho que foi em 2018 Eu fui cal com ele, a gente entrou em um servidor privado dele de skins Onde ele me dropou alguns itens ali da coleção dele, né, várias skins com 414 holográficos E ele me deu, desde então, um interesse muito grande de começar a investir em skins raras Porque skins raras, quando o mercado está passando por uma queda, elas têm a tendência de manter o preço E quando eu estou falando skins raras, não confundam com skins high tier Eu estou falando skins raríssimas, skins que existem 5, 10, 15 no mundo Essas skins têm uma tendência de conseguir segurar o preço, mesmo enquanto o mercado está em queda Muito diferente de facas safiras, que existem mil facas de cada modelo por aí no mundo Facas Emerald, facas Doppler, que existem também em uma quantidade grande Essas skins que são high tier, mas não são tão raras Elas realmente estão caindo junto com as skins líquidas de uma forma geral Mas os crafts de Kato 2014 holográfico, skins que seguram ali o preço do sticker By Power, o Titan, as facas Blue Jams, as armas Blue Jams Essas acabam segurando, em momentos difíceis elas não caem de preço Pelo contrário, algumas estão até subindo Bom, o Zivel fez uma postagem que eu achei muito interessante no Twitter Tem a ver com o CS2 e com o mercado de skins Eu traduzi aqui para o português E eu vou parafrasear aqui o que ele escreveu Eu achei muito interessante É uma reflexão que a gente pode fazer a respeito do CS2 e das skins Ele começa dizendo Talvez uma opinião impopular, mas na verdade estou gostando de jogar CS2 Foi lançado prematuramente? Sim, 100% Mas é tão refrescante Quanto as skins, o mercado está um pouco em baixa Simplesmente devido ao excesso de skins acumuladas para serem vendidas no lançamento Mas uma correção é saudável de qualquer maneira O que ele quer dizer aqui com essa frase? É verdade, a gente teve uma oferta muito grande de skins quando o lançamento do CS2 ocorreu após a beta E muitas pessoas estavam criando expectativa de que os preços estariam mais altos E todo mundo estava esperando o CS2 lançar para oferecer as suas skins no mercado e tentar vendê-las Ou seja, ao mesmo tempo a gente teve um aumento muito grande na oferta das skins Mas não rolou um aumento na procura A demanda ficou estável, talvez até caiu O que significou, seguindo a lei do mercado da oferta e da demanda, que os preços dos itens caíram Algumas skins foram fortemente nerfadas Outras parecem muito mais legais Estou esperando as mudanças pararem de acontecer Então haverá menos volatilidade de preços Isso é real, a Valve mudou algumas skins Mexeu ali, por exemplo, nas Case Hardens, ficaram melhores Mexeu nas Dopplers e Gama Dopplers, ficaram melhores Isso gerou uma volatilidade E as pessoas estão ainda se perguntando Será que a Valve vai voltar atrás de alguns buffs? Será que a Valve vai nerfar algumas skins ou não? Então essa incerteza está fazendo com que as pessoas tenham um certo receio de comprar skins no momento Com medo de que elas vão ser nerfadas no futuro Há sempre atualizações diárias pelas quais esperar Mesmo que sejam apenas pessoas esperando pelo CL Bob Também tem muita gente esperando pelo comando de Right Hand 1, né? A mão vir para a esquerda Os jogos competitivos até agora têm sido super divertidos E eu sinceramente gosto de jogar e assistir o MR12 E realmente a gente teve um campeonato recentemente O primeiro campeonato grande do CS2 E foi super legal e funcionou essa dinâmica nova aí do MR12 Estou confiante que vamos continuar reclamando para sempre Porque é isso que fazemos Mas não vai demorar muito para que o jogo esteja em um estado que você achará agradável E aqui eu tenho que concordar com ele, tá? Se a gente compara o início da beta do CS2 com o CS2 no momento em que ele está Cara, o jogo está muito melhor A gente não pode ficar comparando também o CS2 no seu início com o CSGO no seu final Depois de mais de 10 anos de conserto de bugs e de polimento do game Na realidade a gente tinha que comparar o CS2 com o início do CSGO, tá? E já era um jogo muito bom, não vou mentir Mas assim, as pessoas ainda estão em dúvidas a respeito desse sistema de sub-tick Aquilo que você vê não é realmente aquilo que acontece O Pickers Advantage do lado do TR está muito forte Às vezes você demora um pouco para ver o TR e ele já está dando uma bala na sua testa A AWP no CS2 me parece nerfada, me parece uma arma fraca A gente está vendo uma mudança do meta do jogo E eu acho que até o final do ano a gente deve se acostumar com o CS2 Minha opinião aqui, tá? Mas se a gente for falar a parte boa, realmente jogar CS2 está divertido Está um pouco mais inovador, digamos assim, o gameplay, tá? A gente joga de uma forma um pouco diferente do que a gente jogava o CSGO A economia em volta do RMR12 é um pouco diferente Você não pode fazer tanto eco Você tem que comprar todo o round para garantir que o seu time vai conseguir vencer Você não pode perder um pistol, senão já significa que você está numa desvantagem gigante Para o restante da partida Então o meta mudou, as skins muito provavelmente vão acompanhar esse novo meta Eu estou vendo mais pessoas utilizando a AUG, a SG Mas ao mesmo tempo faltam novidades É o que eu falei para vocês em um vídeo aí, uns dias atrás no canal A respeito de uma nova caixa que possivelmente vem em breve Trazendo novas skins, novas facas Isso seria muito positivo para o CS2 Bom, quis dar para vocês aqui uma visão de um expert no mercado de skins Um trader renomado, o maior trader do mundo Nos maiores inventários de CS do mundo O que você acha a respeito da opinião do Zip? Você concorda? Você discorda? Vamos continuar esse tema aí nos comentários Vou ler todas as respostas e perguntas de vocês E eu particularmente estou com o Zip Estou achando legal o CS2 Estou achando bom da parte da Valve que eles estão polindo o jogo Mas falta um pouco de atenção a respeito de novidades Parece que o time de 10 desenvolvedores da Valve não está dando conta do recado De polir o jogo, consertar os bugs E ao mesmo tempo desenvolver novidades Mas a gente sabe que a Valve ganha mais de 100 milhões de dólares por mês Apenas das aberturas de caixas dos players Eles têm dinheiro para investir em uma equipe maior Contratar mais desenvolvedores Por que eles não fazem isso? Aí que fica a minha dúvida Quero skins novas Quero ver aí o potencial do CS2 para skins de armas Como é que vai ser, Valve? Vamos lançar novidade aí, pelo amor de Deus, do game, hein? Não estou tão preocupado a longo prazo Porque eu sei que as skins vão se recuperar E vão voltar a subir de preço Mas a curto prazo está um pouco preocupante sim investir em skins de CS No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo Vamos conversar aí nos comentários Que eu acho bem legal essa interação com vocês Tamo junto Falou Tchau